Cozinho gigante, aquele marronzinho ali que vai lá, um polonês, tá com a cabecinha ainda começando a ser pena, tá feio, mas já tem um prejinho lá atrás e tá com a cabeça bem, bem desenvolvido as penas Vou tentar pegar ele aqui pra poder mostrar melhor Esse é puro polonês, puro sangue Pura origem Ah tá neguinho, tá Arisco demais que eu não pego, quase não pego eles Ixi neguinho, olha só Ixi, que brabeza, ó Aqui é puro sangue Mostrar aqui, dá pra ver melhor Aqui tem uns quintinhos da raça brano Olha o polonês aí Ixi, pera rapaz Olha aí Olha pra cá, mexe Esse aqui tá com dois meios Dois meios e meios mais ou menos Um pintinho ainda, ó Pretinho Tomara que ele seja fêmea Já tem um macho Tem mais três ali Aqui, opa Aqui rapaz Brabeza Cadê o olho Da juba Olha o olho aí Aqui rapaz Mostra o olho aí pra nós Aqui dá pra ver melhor Vai Cadê o olho? Aí Aqui é o polonês puro Botar aqui o viverinho dele Ixi Maravilha Esse aqui tá bastante Fazendo Caçado Cajardo